Lendas universais de Yolanda dos Santos e Cláudia dos Santos, vós, Iba Mendes. Lendas universais de Yolanda dos Santos e Cláudia dos Santos e Cláudia dos Santos e Cláudia dos Santos e Cláudia dos Santos. O rei recebeu um misterioso aviso para que levasse Psiquê para uma montanha selvagem e a deixasse lá. E assim fez. O povo tinha dito que ela era mais formosa que a própria Vênus e esta, que era a deusa da beleza, quando soube o que o povo dizia, ficou irritada. Tinha Vênus um filho chamado Cupido e deu-lhe ordem para casar Psiquê com o homem mais feio da terra. Quando ela foi para a montanha, soprou um vento mágico que a levou para um palácio onde a donzela ficou aos cuidados de espíritos invisíveis que tocavam uma música encantadora e lhe serviam manjares deliciosos. Na noite obscura, alguém foi dizer palavras ternas ao ouvido de Psiquê e ela ficou tão encantada que consentiu logo em ser esposa daquele que assim falava. Então ele lhe disse, Psiquê, podes viver como mais te agradar neste palácio que construí para ti, mas te imponho uma condição, não queiras ver o meu rosto. O esposo de Psiquê era muito terno e amável para com ela, mas como só lhe aparecia de noite e na obscuridade, a jovem sentia-se muito isolada. Certa ocasião, um vento mágico levou-lhe as irmãs. A visita causou-lhe grande desgosto, porque lhe disseram que, por ordem de Vênus, Cupido a tinha casado com o monstro. Por isso, disseram-lhe elas, é que ele não quer que lhes veja o rosto. Na noite seguinte, Psiquê acendeu uma lâmpada e, enquanto o esposo dormia, foi olhar-lhe o rosto. Era Cupido, o espírito alado e radiante do amor. Na sua alegria, levantou alto a lâmpada, que deixou cair uma gota de azeite quente, que o despertou. — Ah, Psiquê! — exclamou. — Temos que nos separar. Agora, minha mãe saberá que me apaixonei por ti e me casei contigo, em vez de te casar com o monstro. — Adeus! — E, batendo as asas, voou e fugiu. Na manhã seguinte, Psiquê dispôs-se com grande coragem a segui-lo e, depois de ter vagueado tristemente pelo mundo, chegou ao palácio de Vênus, onde ficou como criada, com esperança de ver Cupido. Mas Vênus, mais zangada do que nunca, deu-lhe os trabalhos mais perigosos para que ela encontrasse a morte. No entanto, Psiquê era tão boa e vivia tão só, que todos se puseram do seu lado e ajudavam-na quanto podiam. Vênus, então, tramou um plano contra ela. — Toma este estojo de ouro — disse-lhe. — Leva-o à rainha dos mortos e pede-lhe que o encha com um guento mágico da beleza. Psiquê sabia que nenhum mortal poderia voltar da terra dos mortos e ficou tão desesperada que subiu a uma torre para de lá se precipitar e morrer. — Mas as próprias pedras compadeceram-se dela e disseram-lhe. — Não te desesperes. Acharás um caminho que conduz a terra dos mortos pelo monte Tártaro. Vai lá e leva duas moedas de cobre e duas tortas de mel. Psiquê assim o fez, cheia de alegria. — Chegou à terra dos mortos e um barqueiro fez-lhe passar o rio da morte, recebendo em troca uma moeda de cobre. Apareceu-lhe, em seguida, um horrível cão com três cabeças e ela deu-lhe uma torta de mel e o cão deixou-a passar. A rainha dos mortos encheu-lhe o estojo dourado e, com a outra torta de mel e a outra moeda, pôde psiquê voltar à terra, cheia de luz e beleza. Quando abriu o estojo para ver o que continha, deu-se exatamente o que Vênus esperava. Vapores venenosos envolveram-na e fizeram-na desmaiar. Ela caiu sobre a relva, mas Cupido, que a seguira, foi em seu auxílio e dissipou os vapores do rosto da jovem. Tomou-a nos braços e, batendo as asas, levou-a para a terra da imortalidade. E ali viveram juntos e felizes. O Birissi, lenda gaúcha, era formoso o valente cacique da tribo dos Ibicuras. Era um guerreiro altivo e corajoso, além de ser belo e forte. Duas formosas jovens da tribo haviam se apaixonado por ele. E o cacique não sabia qual das duas deveria escolher para a esposa. Entre duas afeições, igualmente grandes e belas, sentia-se indeciso, porque, sendo justo e bondoso, não queria escolher uma, sabendo que faria sofrer a outra. Um dia, o cacique dos Ibicuras teve de partir para um grande combate. Iria atacar a poderosa tribo dos Ponanos, que dominava parte do litoral e queria apoderar-se das terras pertencentes aos Ibicuras. Os guerreiros da tribo, dentro de três dias, deveriam estar prontos para marchar contra os Ponanos. Durante três dias e três noites, grande foi o movimento na taba. Acorriam todos ao chamado do poderoso chefe, porque, na tribo dos Ibicuras, fracos e covardes eram desprezados. Os jovens guerreiros preparavam-se e, à noite, dançavam freneticamente à volta da grande fogueira ao som da Uaí, estirando os braços para o céu estrelado. Finalmente, o famoso cacique partiu com seus guerreiros. E na taba ficaram chorando as duas apaixonadas. Passaram-se muitas luas, até que, numa linda manhã de sol, avistaram-o ao longe na planície que se perdia de vista uma nuvem de poeira que se levantara num grande redemoinho e alcançava as nuvens. Diz-no o que significa a poeira que sobe ao céu? O pajé olhou por algum tempo, depois baixou-se, beijou a terra e falou É o nosso grande cacique que volta vitorioso. E grande foi a alegria. Os tambores retumbaram e as mulheres, crianças e velhos acorreram ao encontro dos guerreiros. As duas índias apaixonadas puseram seus mais vistosos colares e cobriram-se com as plumas de Inhambu para receber o grande chefe. E, pouco depois, chegava a taba o jovem e destemido cacique, trazendo seus guerreiros vitoriosos e muitos prisioneiros. Tinham lutado condenudo contra os ponanos, suas flechas foram mais rápidas que o vento e os tacapes tinham esmagado muitas cabeças. Foi um dia de grande contentamento na taba dos Ibicuras. As mulheres serviram carne e vinho de palmeira aos guerreiros que, sentados à volta da grande fogueira, entoavam os cânticos da vitória. Os velhos, afastados, contemplavam saudosos o tempo em que também voltavam vitoriosos dos grandes combates. Mas o cacique sentia-se infeliz. Continuava sem saber qual das duas jovens merecia o seu amor. E a noite ia alta, quando o valente guerreiro saiu para consultar o velho pajé, que era famoso por sua sabedoria. O pajé tinha remédios para todos os males e vivia arrastando-se pela terra à procura de ervas milagrosas. Nas noites sem lua, falava com as almas. Ele, o pajé, certamente resolveria o seu problema. E o pajé respondeu-lhe, Grande cacique dos Ibicuras, vai descansar teu corpo fatigado e, ao romper da aurora, saberás como escolher. O cacique obedeceu e, ao clarear do dia, estava radiante e feliz. Sabia como decidir com justiça qual das duas escolheria. O sol dourava as campinas quando ele se dirigiu para a taba das duas apaixonadas. Ambas acorreram ao seu encontro. — Nobre cacique, o que desejais? Perguntaram ao mesmo tempo. Aguardei que a luz do dia invadisse a taba e espantasse os maus espíritos. E, sorrindo, disse — Sei como resolver qual das duas será minha esposa. Sei que me dedicais, grande amor. Não poderia decidir por mim. A sorte é que vai decidir qual ficará comigo. — Aquela que acertar a flecha no alvo será escolhida. Ambas aceitaram a aposta. O cacique fez-lhe um sinal para que o seguissem e caminhou para a grande coxilha que se estendia além no horizonte azul. Chegando ao pé da coxilha, parou ante uma árvore seca de galhos retorcidos. Era ali o alvo, a que acertasse no tronco daquela árvore seria a escolhida. Atirou a mais afoita e sua flecha, rápida como o vento, caravou-se no tronco. A outra retezou o arco e soltou a flecha que partiu como um relâmpago, mas cravou-se na raiz da árvore. O cacique segurou nos braços a que tinha acertado e correu pela coxilha acima. A outra, a que perdera, era exatamente aquela que mais o amava. Era Obirissi, a formosa Obirissi, que ali ficou desiludida e triste, chorando a sua desdita. Quando seus olhos não avistaram mais o cacique que desapareceu no alto da coxilha, Obirissi levantou os braços implorando a Tupã que a viesse buscar. Não poderia viver sem esperança, abandonada por aquele que era o seu grande amor, o raio de sol de sua vida. E a formosa Índia sofreu sua dor em silêncio. De seus olhos começaram a cair lágrimas, lágrimas constantes. Essas lágrimas correram dia e noite, abrindo um sulco na terra seca. A árvore de galhos retorcidos começou a encher-se de flores e Tupã baixou a terra atendendo aos rogos da linda Obirissi. E encontrou a formosa Índia com os braços estendidos para o céu. De suas lágrimas tinham-se formado um córrego choroso. E até hoje se conhece o Ibico Iretã, o córrego cuja nascente foram as lágrimas de amor da bela Obirissi. Servo Berá, lenda gaúcha? Há muitos séculos existiu uma tribo de bravos guerreiros que percorriam extensas planícies. Eram os nômades dos Pampas. Corajosos, arrojados e destemidos, viviam livres e felizes. Ponain era a formosa filha do pajé dos Itapevis. E até hoje os poetas cantam a sua beleza. Ponain era a mais linda flor daquelas coxilhas. Corria pelos campos sem fim, ágil como uma coça. Saltava as sangas para chegar ao topo das coxilhas e olhar o horizonte longínquo. Todos os jovens da tribo a disputavam. Provocava paixões nos bravos guerreiros que a desejavam para a esposa. Mas Ponain não queria casar. Passava as horas contemplando o seu rosto nas águas mansas da lagoa. Ela própria admirava a resplandecente beleza daquela que as águas espelhavam. Passavam-se os dias, passavam-se os meses, passavam-se os anos e Ponain não se resolvia. Até que um dia o velho pajé chamou-a e disse Ponain já estou velho e breve irei para o reino das sombras fazer companhia à tua mãe. Ficarás sozinha. Em nossa tribo existem muitos guerreiros dignos de ti. Escolhe entre eles aquele que será o teu companheiro. Ponain ficou pensativa e nada respondeu ao velho pai. Naquela tarde correu pelas campinas, correu, correu tanto que lhe faltaram as forças e, cansada, deitou-se à beira da lagoa e olhou a sua imagem refletida na água. A tarde estava sombria, os campos sem vida, os pássaros não cantavam. Ponain começou a entristecer-se e uma melancolia imensa apoderou-se dela. Meu velho pai tem razão, devo obedecer-lhe. Assim é, assim sempre será em nossa tribo. Todas as jovens devem um dia escolher o esposo. Por que não quero nenhum dos nossos bravos guerreiros? Por que sou diferente das outras? E deixou-se ficar a tarde inteira deitada à beira da lagoa. De repente, avistou, pastando nas verdes campinas um rebanho de cervos bravios. Entre eles havia um de pelo reluzente que resplandecia ao sol. Era o cervo Berá. Ponain desejou o pelo daquele cervo para o seu tapete no oficial. Saiu correndo, correndo como uma coça e falou ao velho pajé. Pai, quero casar-me com aquele que me trouxer o pelo do cervo Berá. O pajé respondeu-lhe, Filha, sabes, nossos peleadores são corajosos e correm como o vento, mas o que pedes não é possível. O que se atrever a perseguir o cervo Berá não passará jamais. Mas Ponain não se convenceu. Só me casarei com aquele que me trouxer o pelo do cervo Berá. Então o velho pajé mandou chamar todos os valentes jovens da tribo e disse, Ponain casará com aquele que trouxer o pelo do cervo Berá para seu tapete de noivado. Entre eles havia um chamado Camaco que era o mais valente de todos. Jovem e robusto de cabelos longos e brilhantes voava como o vento no seu glorioso cocel pelos pampas e coxilhas sem fim. Foi Camaco quem se apresentou. Aproximou-se de Ponain e disse Formosa Ponain desejo-te para minha companheira. Se trouxer o pelo do cervo Berá prometes que será minha esposa? Ponain chegou-se a ele beijou-o na testa e respondeu No dia no dia em que me trouxeres o pelo do cervo Berá para nosso tapete de noivado serei tua companheira para sempre. Nunca Camaco foi tão veloz numa caçada. Ele e o cervo corriam como minuano nos desolados pampas. Camaco conseguiu prendê-lo com a soga mas o cervo desvincilhando-se correu mais do que ele. E naquela corrida louca já não se avistava mais nem o caçador nem o cervo. De súbito chegaram à frente da lagoa. Desesperado o cervo lançou-se nela e carregou na queda o mais valente da tribo. Ponain viu de longe o salto mortal. Correu para a beira da lagoa e desde então nunca mais saiu dali. Chorando espera a volta de seu guerreiro para repousar com ele sobre o tapete do cervo berá. E até hoje ainda se ouve na lagoa de Paralbé os lamentos de Ponain a formosa filha do pajé dos Itapevis. Os amigos lenda judia um homem havia sido condenado à morte ia ser apedrejado. os verdugos arrojaram-lhe grandes pedras e o réu suportou o terrível castigo em silêncio e sem gritar uma só vez pois compreendeu que a desgraça havia caído sobre ele e que seus gritos não serviriam para nada. Passou por ali um homem que havia sido seu amigo levantou do chão uma pequena pedra atirou no condenado para demonstrar que não era de seu partido atingido pela diminuta pedra o desditoso proferiu um grito estridente então rei disse a um dos seus lacaios pergunta ao réu porque gritou quando lhe alcançou a pedra pequena depois de haver suportado sem se perturbar as pedras grandes o réu respondeu meu rei e senhor as pedras grandes foram atiradas por homens que não me conheciam por isso me calei mas a pedra pequena foi atirada por um homem que tinha sido meu companheiro e amigo por isso gritei lembrei-me de sua amizade nos tempos em que fui feliz e sua felicidade quando eu me encontro na desgraça agora a morte me parece suave então o rei compadeceu-se do condenado e ordenou que eu pusesse em liberdade dizendo se não fosse proibido matar um homem sem causa grave faria pedrejar ao ímpio que abandona o amigo na desgraça o sábio vizir existiu outrora um grande reino oriental governado com muita sabedoria por um famoso rei para que o reino se tornasse poderoso e indestrutível era preciso conquistar duas cidades que ficavam próximas à fronteira como sempre acontecia toda vez que era necessário tomar uma decisão o rei consultava o sábio vizir quando o vizir chegou o rei disse quero que me informes de quanto homens precisarei para conquistar a cidade grande que fica ao sul de nossa fronteira e de quantos precisarei para conquistar a cidade pequena que fica ao norte o vizir ouviu com toda atenção refleti um instante e depois respondeu nobre senhor peço te duas semanas de prazo e depois estarei apto para informar te com acerto o número de tropas necessárias para conquistar as referidas cidades o rei concedeu-lhe o prazo pedido e o vizir durante duas semanas desapareceu do palácio disfarçado em homem do povo foi viver na cidade grande percorreu as ruas observou os comerciantes informou-se do valor das mercadorias depois conversou com os habitantes frequentou as casas de famílias enfim andou por toda a cidade e estudou os usos e costumes passada uma semana foi para a cidade pequena e repetiu o que já tinha feito na cidade grande percorreu ruas observou o modo de vida dos habitantes estudou seus usos e costumes finalmente voltou para o reino chegou ao palácio e esperou que o rei o mandasse chamar o rei quando soube que ele estava de volta ordenou que viesse imediatamente a sua presença e disse-lhe espero que já me saibas informar de quantos homens precisarei para conquistar a cidade grande o vizir respondeu-lhe manda imediatamente mil homens e a cidade será tua o rei chamou os generais prepararam e armaram os mil homens com a maior rapidez possível em seguida marcharam e três dias depois travava-se o combate em poucas horas de luta o exército do rei apoderou-se da cidade enviaram um mensageiro ao rei com a notícia da vitória quando o rei soube que a cidade tinha sido conquistada em poucas horas de combate ficou satisfeitíssimo e mandou chamar o vizir quero que sejas o primeiro a saber depois de mim que a cidade grande já é nossa os meus homens conquistaram-na facilmente felicito-te nobre rei sabia que era fácil conquistar a cidade grande informa-me quantos terei de mandar para conquistar a pequena para conquistar a cidade pequena precisarás mandar quarenta mil o rei fez um gesto de espanto como estás gracejando se para conquistar a cidade grande precisei só de mil homens como queres que para conquistar a pequena necessite de quarenta mil meu senhor conquistaste a cidade grande com mil homens mas a pequena só conquistarás com quarenta mil o rei fitou o vizir e seus olhos pareciam querer fulminá-lo dou-te toda a noite para refletires e amanhã cedo terás de me informar quantos homens preciso mandar para conquistar a cidade pequena vai tens a noite para pensares o vizir fez uma reverência e saiu respeitosamente dormiu um sono profundo e ao amanhecer já estava de pé esperando o chamado do rei não demorou muito e o rei mandou chamá-lo a noite é boa conselheira agora espero que me fales com sabedoria quantos homens devo mandar para conquistar a cidade pequena quarenta mil o rei indignou se ergueu se chegou perto do vizir e disse responde me criteriosamente quantos homens terei de mandar para conquistar a cidade pequena e o vizir impertubavelmente respondeu quarenta mil e não vai ser tão fácil como foi a conquista da cidade grande o rei encheu-se de cólera contra o vizir e disse mandarei os quarenta mil homens mas ficarás prisioneiro no subterrâneo do palácio e depois de conquistada a cidade serás julgado o vizir baixou a cabeça em nada respondeu silencioso retirou-se e esperou que os guardas fossem buscá-lo o rei ficou pensativo o vizir sempre o aconselhara com sabedoria havia muitos anos era o seu conselheiro particular e nunca se enganara mas agora não compreendia para tomar a cidade grande que tinha mais de cem mil habitantes precisara só de mil homens e a pequena que não tinha mais de vinte mil habitantes precisaria mandar quarenta mil que mistério haveria ali mandou chamar os generais e deu-lhes ordens de prepararem os quarenta mil homens os generais ficaram surpreendidos mas cumpriram as ordens recebidas começaram os preparativos no fim de um mês estavam os quarenta mil homens prontos para marchar no amanhecer daquele dia saíram do reino marcharam muitos dias e finalmente chegaram à fronteira depois avançaram e atacaram o combate durou muitos dias e muitas noites a luta foi terrível quando conseguiram conquistar a cidade notaram que tinham perdido grande parte da tropa entre mortos e feridos mas finalmente mandaram mensageiro ao rei com a notícia da vitória o rei sempre 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 aconselhei com a sabedoria humildemente peço te que nunca mais duvides do que te afirmo vou explicar te o que me exiges pedi-te duas semanas de prazo tu bondosamente mas concedeste passei uma semana na cidade grande e observei os habitantes os comerciantes eram desonestos e viviam numa concorrência desleal as famílias eram desunidas invejavam se mutuamente e ridicularizavam se uns aos outros o exército estava dividido não mais se entendiam não vi nenhum político honesto as mulheres viviam nos divertimentos as crianças não tinham mais carinho das mães senhor era uma cidade fácil de ser conquistada passei a outra semana na cidade pequena e ali observei lealdade e honestidade nos comerciantes as mães davam uma nobre educação aos filhos o exército estava unido como um bloco de pedra eis aí o que me fez aconselhar te enviares os mil homens para a cidade maior e os quarenta mil para a menor compreendes agora e nunca mais o rei duvidou da sabedoria do vizir os dois mercadores e o tarro de azeitonas história das mil e uma noites um mercador de bagdá chamado ali cogia chegou a idade madura tão comprometido com os negócios que não tivera tempo para realizar a peregrinação ameca a qual estão obrigados todos os bons muçulmanos uma noite em sonhos apareceu-lhe um ancião de aspecto severo e repreendeu-o por não haver cumprido aquela obrigação a aparição repetiu-se várias vezes e ali cogia atemorizado resolveu empreender a viagem sagrada depois de pôr em ordem todos os negócios viu que lhe sobravam umas mil moedas de ouro e como não queria levá-las consigo e não tendo nenhum lugar seguro onde deixá-las por haver terminado com sua tenda em sua casa acorreu-lhe a ideia de colocá-las no fundo de uma vasilha que acabou de encher com azeitonas depois foi a casa de um comerciante seu amigo que gozava de grande reputação de honradez para rogar-lhe o favor de guardar aquele tarro de azeitonas até a volta de sua peregrinação toma a chave do armazém disse-lhe o comerciante seu amigo e põe o tarro de azeitonas no lugar que melhor puderes acomodá-lo ninguém o tocará e lá o encontrarás quando regressares assim fez a licógia e depois de se despedir dos parentes e amigos empreendeu a viagem e juntou-se a uma numerosa caravana que partia para a cidade santa com dois camelos carregados de gêneros escolhidos que pensava vender em meca onde chegou sem maiores incidentes depois de cumpridas as cerimônias da peregrinação e visitado o célebre santuário muçulmano desenfardou os gêneros e os expôs no bazar para vendê-los ou trocá-los como eram mercadorias escolhidas chamavam logo a atenção e entre as inúmeras pessoas que paravam para olhá-las ouviu dizerem se este mercador soubesse o valor que tem estas mercadorias no cairo não se deitaria a vendê-las aqui onde obterá pouco lucro quando lá poderia quadriplicar o capital estas palavras e outras semelhantes pronunciadas pelas pessoas que se detinham ante o bazar decidiram a enfardar as mercadorias e transferir-se para o cairo foi feliz na decisão tomada porque com efeito apenas chegou e exibiu os gêneros no mercado vendeu-os por um preço três vezes maior este bom resultado decidiu aproveitar a ocasião de ir ao Egito para visitar este formoso país e unindo-se com outros mercadores passou depois a Pérsia a Mossul e percorreu outros países sempre traficando e demorou em todas essas viagens cerca de sete anos logo que chegou a Bagdá se instalou numa hospedaria enquanto o inquilino que estava habitando a sua casa a desocupava depois foi visitar o seu amigo comerciante em cujo poder havia deixado o tarro de azeitonas com as mil moedas de ouro o comerciante felicitou-o por seu feliz regresso manifestou-se muito contente por tornar a vê-lo e ao entregar-lhe a chave do armazém disse-lhe que encontraria o tarro no mesmo lugar em que o havia deixado ali Cogia depois de agradecer ao amigo recolheu a vasilha e voltou para a hospedaria logo que chegou destapou o tarro tirou as azeitonas que ainda estavam frescas e comíveis o que muito o admirou mas o que o admirou muito mais foi verificar que as moedas haviam desaparecido sucedeu que pouco antes de Alicóge chegar a Bagdá achava-se o seu amigo comerciante a cear numa noite com a família quando a conversa recaiu sobre azeitonas na verdade disse a mulher há muito tempo que não como azeitonas e de boa vontade comeria algumas mulher respondeu-lhe o marido teu desejo é fácil de contentar porque a propósito de azeitonas recordo-me que deve haver um grande tarro que Alicóge deixou no armazém quando foi viajar fiquei de guardá-lo até a sua volta mas como já passaram tantos anos e não tivemos mais notícias dele a não ser que foi para o Egito é de supor que tenha morrido assim olha dá-me uma vela e um prato para descer ao armazém e trarei algumas dessas azeitonas e as comeremos não toques não toques nas azeitonas disse-lhe a mulher já sabes que devemos conservá-las até que nos venham reclamar Alicóge poderá chegar de um dia para o outro e se não encontrar o tarro como deixou que pensará de ti não por minha parte já perdira vontade de comer azeitonas deixa o tarro como está e não o toques porque do contrário pode nos sobreviver alguma desgraça apesar dessas e de outras justas razões apresentadas pela mulher o marido persistia em sua resolução e o comerciante com o prato e a vela nas mãos foi ao armazém destapou o tarro e encontrou as azeitonas apodrecidas como lhe havia dito a mulher com a intenção de ver se o resto das azeitonas estavam boas visto ter encontrado algumas em melhor estado esvaziou o tarro quando viu cair as moedas ao ver o ouro os olhos brilharam de cobiça voltou a colocar as azeitonas e as moedas no tarro tapou e disse a mulher que com efeito as azeitonas estavam todas apodrecidas e não poderia comê-las eu te dizia respondeu e melhor teria sido não tivesse tocado no tarro Deus queira que não seja isto causa de alguma desgraça no dia seguinte sem dizer nada a mulher o comerciante foi ao mercado comprou azeitonas para encher o tarro tirou as mil moedas de ouro e as azeitonas apodrecidas e encheu o tarro com as que comprara e tornou a tapá-lo conforme estava antes depois depois o colocou no mesmo lugar em que Ali Kogia havia deixado e encheu se de satisfação por haver adquirido aquele dinheiro com tão pouco trabalho a perda de mil moedas de ouro era demasiado grande para que Ali Kogia se conformasse e deixasse de reclamar assim passado o primeiro momento de assombro que lhe causou o fato de não tê-las encontrado na vasilha não tendo mais dúvida de que o comerciante era quem as havia tirado e depois de olhar e tornar a olhar o tarro e assegurar-se de que era o mesmo que havia deixado voltou a colocá-la dentro as azeitonas seguiu para a casa do comerciante desleal este certo do que ia suceder esperava a vinda de Ali Kogia e tinha preparado as respostas meu amigo disse-lhe Ali Kogia não estranhes que tão depressa nos tornemos a ver venho dizer-te que no tarro de azeitonas que confiei a tua amizade e honradez havia posto mil moedas de ouro e que embora o tarro seja o mesmo que deixei as mil moedas desapareceram se por haver estado em alguma má situação comercial lançaste mão delas para salvar teu crédito dou por bem empregado e só te pedirei que neste caso faças um reconhecimento desta quantia para devolvê-las quando as circunstâncias te o permitirem Surpreenderam-me as tuas palavras respondeu o mercador quando me trouxeste o tarro disseste que continha azeitonas e o colocaste no lugar que melhor te agradou no meu armazém ali ficou durante todo o tempo sem que eu o tivesse tocado nem tivesse a curiosidade de olhá-lo sequer assim deixa-me em paz e não faças parar as pessoas diante de minha tenda para ouvir umas reclamações tolas sentiria muito ter de apelar para a intervenção da justiça replicou ali cógia e valer-me de meios que não convém às pessoas honradas e sobretudo a mercadores como nós que precisamos conservar nossa boa reputação meu amigo refletindo bem resolveremos este negócio amigavelmente o mercador que não tinha intenção de devolver o dinheiro e estava decidido a apropriar-se dele voltou a repetir ali cógia que o deixasse em paz e que fizesse o que quisesse e ajuntou ainda que tomaria por testemunhas da afronta que ele fazia as pessoas que passavam e os vizinhos que estavam escutando a discussão esta afronta és tu que a atira sobre ti mesmo exclamou ali cógia intimo te a comparecer perante o Cade e veremos se ante a lei de Alá te atreves a negar o fato vamos pois respondeu o mercador precisamente é isto o que desejo compareceram com efeito perante o tribunal do Cade o qual depois de ouvir as partes e em vista de não haver testemunhas presenciais perguntou ao mercador se estava pronto a prestar o juramento que a lei exinge em tais casos e o mercador respondeu que estava disposto a jurar não só que não havia tirado as moedas que ali reclamava a licorja como também não haver tocado nem visto o tarro o mercador infiel prestou o juramento e o Cade absolveu o da acusação e a licorja retirou-se depois de haver protestado contra a sentença absolutória e ter declarado que levaria sua queixa ao califa e que este faria melhor justiça e o mercador infiel e pejuro voltou para casa contente de ter ficado dono de uma fortuna tão grande e tê-la adquirido tão facilmente a licorja voltou também para casa e escreveu o memorial que deveria entregar ao comendador dos crentes e expôs o fato com todos os precedentes e no dia seguinte quando o califa ia à mesquisa recebeu o memorial das mãos do oficial encarregado de recebê-los ao voltar da oração o califa acostumado a ler ou a fazer ler todos os memoriais leu pessoalmente o de Ali Kogia à tarde saiu conforme era seu hábito para percorrer a cidade disfarçado em companhia do grão vizinho Guiafá e do chefe dos eunucos Massu e quando a noite voltava ao palácio ao passar ante uma casa de modesta aparência ouviu uma gritaria de meninos que estavam brincando ao luar no pequeno curral chamou-lhe a atenção porque já era tarde e aquela hora já deveriam estar dormindo e como era naturalmente muito curioso quis saber o motivo daquela gritaria vamos julgar os cavalos gritavam uns vamos brincar de quatro esquinas diziam outros e todos vociferavam ao mesmo tempo citando diferentes brinquedos não não exclamou o maior deles vamos julgar a maneira do cad e vereis como nos divertiremos os outros meninos aproximaram-se em seguida colocaram no meio do curral um tonel desconjuntado sobre o qual se sentou o menino que havia proposto o jogo e disse-lhes eu farei o cad tu farás o mercador ladrão e tu o alicojia o califa Arum al-Rashid já ia retirar-se estava sentado num banco que havia perto da porta do curral e de onde olhava por uma fenda o que estavam fazendo os meninos olhando viu o nome de alicojia lembrou-se do memorial que havia lido aquela manhã e então deteve-se e continuou olhando o mesmo fez Jaffa distribuídos os papéis para cada menino representar o que fazia de juiz se dirigiu ao que representava alicojia e disse o que tens a pedir senhor contestou o menino há sete anos coloquei mil moedas de ouro num tarro cobri-as com azeitonas e entreguei o tarro a este mercador para que me guardasse em seu armazém quando voltei da demorada viagem fui buscar o tarro e ao esvaziá-lo não encontrei as moedas de ouro reclamei-as a este mercador e ele mas negou que respondes a isso disse o juiz para o que fazia o papel de mercador eu respondo que não vi semelhantes moedas nem toquei o tarro de azeitonas que alicojia me deixou e estou pronto a prestar juramento espera espera replicou o falso cad e dirigindo-se a outro menino que fazia o papel de guarda do tribunal disse traga um tarro com azeitonas e que venham dois azeitoneiros o menino agarrou uma vasilha velha que havia num canto do curral colocou dentro algumas pedras para fingir azeitonas e o apresentou ao suposto cad e outros dois meninos disseram que eram azeitonas o menino olhou o tarro fingiu agarrar uma azeitona e comê-la e exclamou são excelentes dirigindo-se depois aos supostos azeitoneiros ordenou-lhes que reconhecesse aquelas azeitonas e declarassem quanto tempo conservassem perfeitas e boas para comer os dois meninos olharam a vasilha e disseram que aquelas azeitonas eram novas enganai-vos disse-lhes Zucade essas azeitonas tem sete anos pelo menos aí está a alicoja que as pôs no tarro antes de seguir para sua viagem isso é impossível senhor por melhor arrumadas e cuidadas que tivessem nenhuma poderia conservar-se sã além de dois anos e se não acreditais perguntai a outros mercadores e verei se dissemos ou não a verdade o menino que fazia o papel do mercador acusado por alicoja quis falar para contradizer o testemunho dos azeitoneiros mas Zucade não o permitiu e exclamou cala-te és um ladrão e em seguida mandou que o enforcassem então os outros meninos apoderaram-se dele e em meio de aplausos gerais e de risadas e cochichos sem fim fizeram como se fossem enforcá-lo Harum al-Hashid levantou-se e disse ao grão-vizir que havia estado também muito atento escutando que te parece o julgamento deste tribunal pois fica sabendo disse-lhe o califa que o verdadeiro alicoja me apresentou esta manhã um memorial sobre este assunto que terei de julgar toma nota do número desta casa ajuntou e amanhã traz a hora da audiência este menino que representou de Cade para que seja o verdadeiro juiz em minha presença e resolva este caso manda vir o Cade para que aprenda melhor como administrar a justiça e previne a alicoja que se apresente com um tarro de azeitonas e a dois ou três mercadores deste gênero o grão-vizir foi no dia seguinte a casa onde os meninos estiveram a brincar na noite anterior e perguntou aos donos se tinham filhos e estes lhe responderam que sim e os apresentaram quando o grão-vizir reconheceu que tinha representado o papel de Cade e declarou que o levaria por ordem do califa os pais se sobressaltaram mas Jiafá tranquilizou-os assegurando-lhes que se o comendador dos crentes desejava ver o menino não era para fazer nenhum mal então fizeram-no vestir roupa limpa e o menino foi com Jiafá naturalmente naturalmente do tarro de azeitonas as mil moedas de ouro do que ali dera para guardar a noite a noite eu te vi e te ouvi e estou muito contente contigo vem sentar-te junto de mim o califa levantou o menino pela mão e sentou ao seu lado no trono e quando os interessados se apresentaram disse-lhes que cada um expõe as suas razões este menino as escutará e julgará a vossa causa e se em algo faltar eu completarei o que faltar ali coge aproximou-se e repetiu o que antes havia exposto ante o Cade ao que o mercador desleal respondeu sustentando o mesmo que anteriormente havia dito isto é que não havia tocado no tarro e por conseguinte não tinha visto nem azeitonas nem moedas e que estava pronto a renovar o juramento devagar disse-lhe o menino espera quero ver antes o tarro com as azeitonas e que venham também dois azeitoneiros ao ouvir isto a licorja colocou o tarro aos pés do califa e destapou o califa olhou as azeitonas tomou uma e deu outra ao menino e depois de haver provado perguntou que te parecem? excelente senhor respondeu o menino em seguida passaram o tarro aos azeitoneiros citados como peritos os quais declararam que aquelas azeitonas eram frescas e daquele mesmo ano estáis enganados disse-lhes o menino porque estas azeitonas foram postas neste mesmo tarro por alicoge há sete anos senhor responderam os azeitoneiros que se reconheçam todos os mercadores deste artigo e se não dizem o mesmo que nós mandai que nos cortem a cabeça não há azeitonas por boas que sejam e por melhor preparadas que estejam que se conservem sem apodrecer no fim de dois anos assim sustentamos nossas palavras o mercador desonesto começou a alegar algumas razões para desmentir a declaração dos peritos mas o menino não o interrompeu nem mandou que o enforcasse como havia feito na noite anterior começou a olhar o califa fixamente como se dissesse e isto só a voz compete fazê-lo Harum al-Rashid convencido da má fé do mercador mandou que o entregasse aos executores da justiça alguns momentos antes de ser enforcado confessou o roubo e declarou o lugar em que havia escondido as mil moedas estas foram entregues a Alicoja que fez um magnífico presente ao menino que falara melhor que o Cade este último foi severamente repreendido depois de abraçar o menino o califa mandou que o conduzisse a casa e deu-lhe uma bolsa com cem moedas de ouro e que declarasse aos pais que a educação do menino corria por sua conta dali por diante a raposa e o leão dizem que uma vez o leão adoeceu gravemente uma romaria de animais de toda parte e de todas as classes vieram visitá-lo e saber da sua saúde todos visitaram-no menos a raposa porque dizia de si para si basta o que tenho aturado da sua arrogância no tempo de sua robustez e arrojo que tenho eu com a sua moléstia e que me importa morra ele ou não se morrer que vá para o inferno pelo menos me livro de seus orgulhos e de sua tirania e opressão se recuperar a saúde que Deus não o permita posso inventar mil desculpas para contentá-lo pela falta da minha visita agora não tenho nada a fazer se não recolher minha minha toca lamber minha cauda e dormir tranquila e contente mas passaram-se uns dias e vieram outros começando o leão a sentir alívio da sua enfermidade principiou a melhorar entrando no período da convalescença ao saber a raposa disso ficou com medo murmurando parece-me que esse tirano já rompeu a mortalha é prudente e dar-lhe satisfação da minha ausência antes que fortaleça caso contrário ficarei impossibilitada de falar-lhe e acalmá-lo dito e feito foi-se parou humildemente a porta do sendeiro e disse a paz esteja com vossa majestade rei dos animais olhou o leão para a raposa com escárnio e disse nem paz nem bênção nem clemência para ti onde estavas o velhaca quando eu me achava muito mal olhei a lista dos visitantes e não encontrei o seu nome raça maldita meu senhor a falta da minha visita era prudência minha que prudência é essa mentirosa hipócrita já li senhor os livros de especialistas dizem eles que a aglomeração no quarto do enfermo é prejudicial e atrasa ali a cura por isso preferi afastar-me jejuando e orando pedindo a Deus que concedesse saúde a vossa majestade veja senhor os vestígios da vigília das minhas órbitas a debilidade do meu físico de tanto jejuar e as calosidades nos meus joelhos de tanto ajoelhar-me ao ouvir isso da parte da raposa o leão serenou e disse bem e agora qual o motivo da tua visita o que me obrigou a comparecer a sua presença é a forte necessidade que vossa majestade tem de mim que necessidade tenho de ti se já estou mais forte agora meu senhor no período de convalescença precisa de alimentos particulares receosa todavia de que algum ignorante o aconselhe a comer alguma coisa pesada causando-lhe a recaída apreciei minha vi oferecendo-lhe os meus conselhos e a minha experiência médica lembro-me que és oradora quando foi que tiraste diploma de doutora diz então qual é a alimentação que careço atualmente a opinião de todos os médicos antigos e modernos é que os melhores alimentos para os convalescentes são ou a carne de besouro ou carne de burro quanto aos besouros não podemos adquiri-los por estarem no reino do espaço pertencente ao falcão mas quanto aos asnos este entre os seus súditos há muitos e muitos sim perto daqui há um soberbo asno num excelente campo uma só ração da sua carne engorda e purifica lhe o sangue fortalece lhe os músculos e restitui a força e o vigor como podemos encoraja-se encoraja-se venha comigo e se lhe suceder alguma coisa não esqueça de que eu sei guardar as suas costas tanto insistiu a raposa a erguer a moral do leão incutindo-lhe coragem que o convenceu aí com ela quando quando atingiram o local e viram o asno disse a raposa ao leão acho mais acertado não enfrentá-lo porque se o ver fugirá e não podemos depois alcançá-lo é melhor surpreendê-lo pelas costas para melhor subjulgá-lo aceitando o leão conselho da companheira ao chegar perto do burro investiu contra ele recebendo na mesma ocasião um forte pá de coices na cabeça que o deixou desmaiado ao ver a raposa o sucedido trepou-lhe no doço e começou a mordê-lo quando despertou o leão de seu desmaio e sentiu que a raposa estava em cima dele gritou ó traidora vieste comigo para me auxiliar ou atacar-me respondeu a raposa sim vim para lhe dar uma lição que lhe pode servir de muito proveito se vossa majestade é dos que refletem e raciocinam saiba-se que o mundo está contra o caído embora seja o leão destemido e está com quem está de pé embora seja asno filho de asno uma lenda de Jerusalém na velha e venerável mesquita de El-Aqsa em Jerusalém há na neve que contorna a construção uma larga e profunda abertura estendido no chão vê-se um velho e gasto tapete e sentado ali noite e dia o velho Messulam adivinho prediz ao visitantes mediante modesta paga a sua sorte futura ora há alguns anos aconteceu um dia que Messulam sentado como sempre no seu nicho estava de tão mau humor que nem sequer retribuía o cumprimento aos que passavam ninguém contudo se ofendia com esta indilicadeza porque sabiam todos a causa da sua tristeza é que sofrera neste dia uma humilhação visitava Jerusalém um poderoso soberano do ocidente e naquela manhã o hóspede ilustre cercado do seu secto atravessava El-Aqsa antes de chegarem mandara o intendente da mesquita varrer e limpar todos os cantinhos da velha construção e ordenara que enxotasse dali Messulam pareceu-lhe impossível deixá-lo lá durante a augusta visita não só por causa do tapete sujo e rasgado dos sacos imundos e repugnantes em que arrecadava seus haveres mas porque o próprio adivinho estava longe de ser um ornato do templo a dizer a verdade era um negro de incrível fealdade lábios enormes maxilar inferior assustadoramente pré-ominente fronte extremamente baixa e nariz em tudo igual a um focinho se dissermos ainda que Messulama tinha pele rude e rugosa o corpo obeso e disforme mal coberto por imundo chale não causaria surpresa que ele proibisse a entrada na mesquita enquanto lá estivesse o ilustre hóspede sentiu o pobre Messulama que tinha consciência de ser um homem muito sábio apesar da feiura grande desgosto por não ser admitido a ver o augusto viajante esperar a dar-lhe algumas provas dos vastos conhecimentos que possuía das coisas secretas e misteriosas para aumento da própria glória e reputação destruída essa esperança ficou horas mergulhado na sua dor em singular postura os longos braços erguidos como a implorado o céu um pouco de justiça a cabeça toda inclinada para trás ao cair da noite despertou desta prostração completa uma voz alegre que o chamava pelo nome era um intérprete sírio que acompanhado de um viajante parar à frente do adivinho disse-lhe que o estrangeiro que guiava manifestar o desejo de ver algumas novas da sabedoria oriental e ele intérprete insistira na maravilhosa faculdade de Messulam de interpretar os sonhos imóvel na mesma posição anterior Messulam nada respondeu somente quando o intérprete lhe perguntou pela segunda vez se queria ouvir os sonhos que o estrangeiro lhe desejava comunicar deixou cair os braços para cruzá-lo sobre o peito e na humilde postura de um homem ofendido respondeu que naquela noite tinha a alma tão cheia da própria dor que quase não podia julgar com justeza as coisas que interessavam a outrem o estrangeiro porém de temperamento muito vivo e muito imperativo não parecia se importar com essas objeções não vendo cadeira levantou com o pé o tapete de Messulam e sentou-se num vão da janela depois pôs-se a contar em voz alta e clara os sonhos que tivera para que os traduzisse o intérprete ao velho adivinho diz-lhe disse o viajante que há alguns anos achava-me no Cairo no Egito pois que é um sábio não ignora que há lá uma mesquita chamada El Azahá que é ao mesmo tempo a escala mais célebre do Oriente inteiro indo visitá-la um dia achei a enorme construção salas abóbodas corredores tudo cheio de estudantes havia lá velhos que tinham consagrado a vida toda ao estudo e crianças que aprendiam a escrever as primeiras letras havia negros de elevada estatura vindos do coração da África belos e esbeltos adolescentes das Índias e da Arábia estrangeiros vindo da barbárie da Geógia de todos os países cujos habitantes abraçam ao corão ao pé das colunas disseram-me que em El Azahá há tantos professores como colunas estavam os mestres acocorados sobre peles de carneiro e os alunos que faziam círculo ao redor escutavam religiosamente as lições balançando o corpo e dizem-lhe que posto que El Azahá não corresponda de modo algum a ideia que fazemos no oriente de uma grande escola fiquei estupefato do que vi e disse comigo aqui está a grande fortaleza do Islã é daqui que saem os jovens combatentes de Maomé prepara a escola de El Azahá as beberragens mágicas que conservam a frescura e a potência aos ensinamentos do Alcorão foi tudo isto dito quase de um fôlego aqui entretanto fez o viajante uma pausa para deixar o intérprete traduzir continuando depois dizem-lhe também que El Azahá me impressionou tanto que na noite seguinte a revia em sonho vi a vasta construção de mármore branco e a multidão de estudantes todos de mantos negros e turbantes brancos segundo o costume de El Azahá percorri as salas e os pátios e de novo maravilhei-me ao ver aquela obra magnífica de defesa do Islã cheguei em sonhos ao pé do minarete a que sobe o Almudai para anunciar aos fiéis que soou a hora das orações vi a escada enrolada em espiral ao redor da torre e vi o Almudai subir trajava manto negro e turbante branco como todos os outros e quando entrou na escada não lhe pude ver o rosto quando porém fez a primeira volta e o vi de frente reconheci Jesus Cristo fez o estrangeiro breve pausa e escapou-lhe do peito profundo suspiro jamais esquecerei mesmo que fosse apenas um sonho a impressão que senti vendo Jesus Cristo subir a escada do minarete de El Azahá apareceu-me tão belo tão cheio de significação o fato de ter ele vindo a esta fortaleza do Islã para gritar as horas de oração que despertei em sobressalto fez aqui o viajante nova pausa para deixar o drogamano traduzir isto no entanto parecia trabalho perdido persistia Messulam em se balançar constantemente com as mãos nas ancas e de olhos fechados parecia dizer visto que não posso escapar a esta gente importuna e de mostrar-lhe que nem me doa o trabalho de escutar o que contam procurarei dormir e embalar-me será o melhor meio de mostrar-lhe o pouco caso que dela faço observou o intérprete ao viajante que seus esforços seriam inúteis e que não conseguiriam arrancar uma única palavra sensata a Messulama tão mal humorado estava mas o europeu parecia encantado da extraordinária feiura e dos singulares gestos de Messulama olhou para ele com o mesmo prazer que sente uma criança em examinar um animal no pátio dos bichos e quis apesar de tudo continuar a conversa diz-lhe que ele não pediria a interpretação deste sonho se ele não me tivesse por assim dizer voltado segunda vez faz-lhe saber que há algumas semanas visitei a mesquita de Santa Sofia em Constantinopla e que depois de ter feito a volta do maravilhoso monumento subia a uma das galerias superiores para ver melhor a magnífica sala do zimbório diz-lhe também que me tinham deixado entrar na mesquita durante um serviço quando estava cheia de fiéis tapetes inumeráveis juncavam o lajedo da nave central e sobre cada um deles orava um homem de pé todos os que tomavam parte no serviço faziam simultaneamente os mesmos gestos ajoelhavam-se prosternavam-se tornavam a erguer-se todos ao mesmo tempo murmuravam baixinho as orações mas daquele imperceptível movimento de lábios inumeráveis nascia misterioso sussurro que subia para as abóbodas para morrer e reerguer-se com intervalos repercutindo em melodioso cochichapo corredores e galerias afastadas era tudo tão estranho que a gente pensava consigo se não seria o espírito de Deus que soprava através do santuário parou de novo o visitante que observava Messulam enquanto o intérprete lhe traduzia as palavras disse-ia que se tinha realmente esforçado por atrair a atenção do negro pela eloquência e na verdade parecia que o conseguira porque os olhos de Messulam começaram de repente a brilhar como carvões que precipiam a arder mas cabeçudo como uma criança que não quer que a divirtam deixou cair outra vez a cabeça sobre o peito e recomeçou a se balançar ainda mais impacientemente que antes diz-lhe continuou o estrangeiro que nunca vi orar com tanto recolhimento pareceu-me que era a santa beleza do monumento maravilhoso que originara aquela sensação de êxtase em verdade disse comigo aqui está mais uma das fortalezas do Islã é aqui a sede do recolhimento e do fevor é desta mesquita poderosa que emanam a fé e o entusiasmo que fazem a potência do Islã parou de novo para seguir atentamente o jogo da fisionomia de Messulam durante a tradução nenhum sinal de interesse lhe descobriu mas sem nenhuma dúvida o estrangeiro gostava de se escutar a si mesmo embriagava-o a própria palavra bem aborrecido ficaria se não pudesse continuar pois bem disse quando pôde falar de novo não posso explicar o que me sucedeu é possível que o vago odor das inumeráveis lâmpadas de óleo unido ao murmúrio e aos gestos monótonos dos fiéis me pusessem estado de sonolência de adormecimento não fiz mais que fechar os olhos ali mesmo onde me achava encostado a uma coluna imediatamente apoderou-se de mim uma espécie de sono ou antes letargia não durou isso certamente mais que um minuto mas durante esse minuto fui completamente arrebatado a realidade ambiente em meu estado letárgico vi sempre diante de mim a mesquita de santa sofia e a multidão de gente em oração mas agora percebo o que não vira antes lá em cima sob a cúpula havia andames sobre os quais se achavam operários munidos de latas de tintas diz-lhe ainda se o não sabe ele já que a mesquita de santa sofia foi outrora uma igreja cristã e que as abóbodas e a cúpula estão cobertas de mosaicos sagrados se bem que os turcos tinham escondido as santas imagens sob uma camada de tinta amarela ora em meu sonho pareceu-me que essa tinta amarela se desprendera em diversos lugares e que os pintores tinham trepado aos andames para reparar a pintura mas justamente no momento em que um deles levantou a brocha para estender sua pintura soltou-se outro grande pedaço de tinta fazendo aparecer a meus olhos uma bela imagem de Cristo estendeu de novo o braço para cobrir a imagem mas o braço caiu-lhe como que paralisado sem força diante da imagem majestosa de um só golpe desprendeu-se a tinta por toda a parte das paredes da cúpula e das abóbodas e apareceu Cristo em todo o seu esplendor cercado dos anjos e dos coros celestes a esta visão soltou pintou um grito que fez levantar a cabeça dos fiéis em oração no ladrilho da mesquita ao avistar os coros celestes que cercavam o redentor com um grito de êxtase estenderam as mãos para o alto mas diante desse entusiasmo também senti tal comoção que despertei bruscamente tudo porém estava como dantes os mosaicos do teto oculto sob a camada de tinta amarela e os fiéis continuavam a invocar a lá quando o intérprete acabou de traduzir isto abriu Messulam um olho e olhou para o estrangeiro viu um homem igual a todos os outros ocidentais que passavam pela mesquita não creio que esse palo do estrangeiro possa ter visões disse consigo não tenho os olhos sombrios que é preciso ter para ver além da cortina do mistério creio antes que veio para se divertir a minha custa preciso ter cuidado para não ser neste dia danado ferido por nova humilhação prossegui o estrangeiro na sua exposição sabes o adivinho disse ele dirigindo-se desta vez diretamente a Messulam como se tivesse a sensação de ser compreendido malgrado a linguagem peregrina sabes que um hóspede ilustre visita atualmente Jerusalém fazem as autoridades da cidade o possível para lhe agradar falou-se até em abrir em sua intenção a porta murada da muralha de Jerusalém a que chama porta dourada e que se supõe ser por onde Jesus Cristo fez sua entrada no domingo de ramos houve realmente a ideia de prestar ao Augusto visitante a insigne honra de fazê-lo entrar em Jerusalém por uma porta murada há séculos reteve porém as autoridades uma velha predição que proclama que se abrirem essa porta os ocidentais passarão por ela para se apoderarem de Jerusalém mas agora vais ouvir o que me sucedeu a noite passada fazia um luar maravilhoso era soberbo o tempo e eu saíra sozinho para fazer um passeio tranquilo através da cidade santa achava-me fora dos muros no caminho estreito que circunda a muralha e no decorrer do passeio meus pensamentos foram-se para tempos tão recuados que quase nem me lembrava onde estava de repente senti-me fatigado e perguntava comigo se não encontraria depressa uma porta na muralha para entrar na cidade e alcançar assim meu albergue pelo caminho mais curto no mesmo instante em que rumino isto avisto um homem que abria uma grande porta na muralha bem ao pé de mim abriu-a toda diante de mim fazendo-me sinal para passar todo entregue ao meu sonho não imaginava até onde me levava o passeio surpreendi-me certamente de achar uma porta naquele preciso lugar mas não pensava nisso no momento de passar apenas atravessaram o profundo arco fecharam-se os dois batentes com formidável ruído voltei com os olhos com os olhos um homem que me fizeram passar por aí desaparecera e não mais o avistei então porém eu o revi mais distintamente em meu espírito a alta estatura um pouco curvada os belos cabelos cacheados o doce rosto a barba fendida era jesus cristo adivinho ainda jesus cristo e agora diz-me tu o que pode soerguer a cortina do mistério que significam meus sonhos e minhas visões que significa sobretudo o fato inegável de que passei pela porta dourada mesmo a esta hora não compreendo como isso se deu mas eu o fiz diz-me agora que significam essas três coisas traduzi o intérprete ainda isto a messulam mas o adivinho persistiu na mesma postura de desconfiança e de mau humor é certo e seguro que este estrangeiro que advertisse a minha custa julga talvez provocar a minha cólera falando de cristo com tanta insistência preferir a nada responder mas como o drogamã não insistia pronunciou algumas palavras que hesitou em traduzir que diz ele perguntou o viajante ansiosamente diz que só tem isto a vos dizer os sonhos são mentiras diz-lhe então da minha parte replicou um tanto irritado viajante que isso nem sempre é assim tudo está em saber quem teve os sonhos mal foram estas palavras pronunciadas e traduzidas já o europeu se levantava metendo-se sem demora a passos elásticos pelo longo corredor misterioso ficou o messulam imóvel arruminar esta resposta cinco longos minutos depois lançou-se de rosto em terra aniquilado alá alá duas vezes no mesmo dia passou a felicidade ao pé de mim sem que eu a soubesse apanhar que fez teu servidor para te desagradar a este ponto a violeta ambiciosa lenda oriental havia em certo jardim isolado uma viçosa linda e odorífera violeta que vivia contente entre as do seu grupo e se embalava alegre entre flores certa manhã em que ela estava coroada com as gotas do orvalho ergueu a cabeça e olhando em redor deparou-se-lhe uma rosa que se enaltecia no mimoso cálice a fronte altiva e soberba qual foco elétrico sobre um abajur de esmeralda descerrou a violeta suas pétalas arrocheadas e disse suspirando quão desventurada sou entre as plantas e quão baixa é a minha posição entre as flores a natureza já me formou pequena e humilde e eu vivo ligada ao velho solo impossibilitada de erguer minha haste ao azul celeste ou mirar com a minha face o lado do sol como fazem as flores quanto é estuda quanto é estuda entre as flores ó violeta por ignorares o valor do bem-estar que te cerca já te dotou a natureza de perfume e formosura o que não tem dado a muitas flores desiste desiste dessa tendência para vaidosas aspirações contenta-te com o que possuís porque quem se rebaixa será elevado e quem muito quer muito perde respondeu a violeta vós me consolais ó rosa porque possuís o que aspiro condenais-me porque sou inferior e vós sois superior e muito amargam os conselhos dos felizes nos corações dos infelizes e duras são as ademoestações do forte ao fraco ouvindo a natureza o diálogo entre a rosa e a violeta se sacudiu surpresa e elevando a voz disse o que te sucedeu ó minha filha violeta eu te conheci simpática com tua modéstia delicada com a tua humildade distinta com o teu sossego por acaso seduziram-te as maldosas ambições ou transformaram-te o juízo às vã grandezas respondeu então a violeta com uma voz que transbordava de solicitude e súplica ó mais sublime de poderio altruísta de carinho eu vos rogo por tudo que há no meu coração de ardor e por tudo que há na minha alma de esperança que atendais a minha súplica e me faças uma rosa embora por um só dia disse a natureza tu não percebes o que pedes e ignoras o que há através da grandeza aparente de desgostos invisíveis se eu acolher o teu pedido e te satisfazer o desejo fazendo-te rosa arrepender-te-ás quando o arrependimento não mais te puder valer respondeu a violeta convertei minha natureza de violeta na de uma rosa de gracioso cálice e de altiva fronte o que depois me acontecer será obra das minhas pretensões e ambições disse a natureza acedo ao teu pedido ao violeta imprudente e estuta porém quando sentires os reversos e as desgraças queixa-te de ti mesma estendeu a natureza os seus mágicos e invisíveis dedos e tangendo a folhagem da violeta transformou-a num instante em uma viçosa rosa que se salientava das outras plantas e flores ao cair da tarde daquele dia densificou-se o vácuo com nuvens negras e compactas relampejou trovejou e a natureza investiu contra os bosques e jardins como um exército formidável de chuvas e ventanias as quais quebraram os ramos derrubaram árvores e arrancaram flores alterosas não poupando senão as pequeninas flores que se achavam pegadas ao chão ou que se escondiam entre as pedras e aquele jardim sofreu do furor da tempestade mais que qualquer outro e quando passou o temporal e se dispersaram as nuvens viam-se as suas flores derribadas e espalhadas não escapando delas depois daquela batalha terrível senão os grupos de violetas que eram protegidas pelas paredes do jardim erguendo-se uma das jovens violetas e depois de ter visto o que havia sucedido às flores e às árvores do jardim sorriu alegremente e chamou as companheiras dizendo-lhes verde o que fez a tormenta com as flores elevadas e vaidosas disse outra violeta nós nos achegamos ao solo mas somos livres da ira das ventanias e das tormentas falou uma terceira nós somos humildes de corpo no entanto o ciclone não nos pode vencer olhando então a rainha das violetas viu bem perto de si a rosa que antes tinha sido violeta a qual a tormenta arrancara espalhando suas pétalas tirando-a às ervas úmidas e ela parecia morta atingida pela seta do inimigo reanimou a rainha das violetas sua haste estendeu suas folhas e chamando as companheiras disse-lhes observem e olhem minhas filhas vejam a violeta envaidecida que quis metamorfosear sem rosa por umas horas para em seguida tombar ao solo que nos sirva de exemplo esta cena no mesmo instante estremeceu a violeta agonizante e reunindo as suas forças aniquiladas falou com uma voz entrecortada saibam os satisfeitas mas ignorantes que temem as tormentas e os temporais que eu estava ontem entre vocês e me acomodava entre as minhas verdes folhas contente com a minha sorte o meu contentamento porém era forte obstáculo que me separava das intepéries da vida e dos seus vendavais limitando a minha existência ao que ela continha de bem-estar e estava e estava no meu alcance viver como vocês outras aconchegada ao chão até que o inverno me cobrisse com a neve partindo com os que partissem para o silêncio da morte para o nada antes de conhecer o segredo do universo o que não conheceram as famílias das violetas desde que apareceram violetas no doço da terra estava ao meu alcance afastar-me das ambições escutando porém no silêncio da noite ouvi o mundo do além dizer a este mundo a vantagem da existência é o avanço para o que está através da existência insurgiu-se minha alma contra a minha alma e exaltou-se a minha existência por uma posição que excedia a minha existência continuei a insistir a insurgir-me contra o meu ser e a desejar o que não me pertencia até se ter convertido a minha insurreição em uma força vital formando o meu desejo uma vontade ideal então solicitei a natureza e a natureza não é mais que a aparência dos nossos misteriosos sonhos que me transformassem em rosa ela me ofez e muitas vezes a natureza varia suas imagens e os seus aspectos segundo as inclinações e os desejos calou-se a rosa por um momento acrescentando em seguida com um ar afagado de soberba e orgulho sim já vivi uma hora como rainha já contemplei o universo através dos olhos dos roseirais ouvi o ciclo do éter com ouvidos de rosa rocei a orla da luz com pétalas de rosa porventura há entre vocês quem possa expressar minha grandeza agora eu morro e tenho em minha alma o que não penetrou na alma de nenhuma violeta antes de mim morro ciente porém do que há através do círculo limitado em que nasci e é o proveito da vida essa é a essência que permanece através da eventualidade dos dias e das noites cerrou a rosa suas pétalas estremeceu-se um pouco e morreu fugindo-lhe nas faces um sorriso celestial sorriso de quem satisfez na vida suas aspirações sorriso de glória de vitória sorriso divino para ler esse livro acesse www.poeteiro.com